A terraplanagem no que hoje é uma lavoura e também as margens do contorno norte de Pato Branco, onde será o trevo de acesso, são os sinais visíveis do sonho que começa a virar realidade. Para as futuras instalações no amplo complexo, foi adquirido uma área de 25 alqueires. O complexo industrial da cooperativa aqui nesse local será construído em três etapas. Na primeira etapa, que será concluída em menos de dois anos, já começa a receber soja e, na sequência, a indústria de moagem. Nédio Tonos, diretor de operações da cooperativa, explica o passo a passo da obra. Serão três etapas. A primeira etapa contempla a terraplanagem, que deve durar de oito meses a um ano, conforme o clima, e o começo da estrutura de recebimento de grãos. A fase 1 está começando agora, início de 2023. Nós estamos projetando ela para ficar pronta em 2024, para já receber soja em 2024. O que ela contempla? A recepção, a balança de classificação, os tombadores, moegas, secadores, e silo de armazenagem para 110 mil sacas. Esse estacionamento também, né? Então, esse complexo inteiro, nós devemos estar entregando ele dentro do ano de 2024. Mas, com certeza, a safra 2023-2024 estaremos recebendo. A fase 2 já contempla a industrialização. Seria a fase de esmagamento, que também nós já estamos começando a negociação com as empresas, o tipo de equipamentos que a gente vai adquirir. Também ela vai ficar pronta. Ela vai começar agora em 2023, mas nós vamos entregar ela em 2025. Aí ela vai começar a esmagar a safra em 2024 e 2025. Então, até 2025, nós vamos estar esmagando 2 mil toneladas de soja a dia. Na terceira etapa, o encerramento do complexo até 2035. Vai contemplar posto de combustível, transportadora. A gente já está pensando em indústria de biodiesel, indústria de fábrica de ração, moinho de trigo, industrialização de milho, flocos. Então, são vários projetos que a gente está contemplando. Não estão nada concluídos ainda, mas até 2035, o nosso planejamento estratégico é entregar ele completo, inclusive a indústria esmagando 3 mil toneladas de dia. O novo complexo vai ampliar em muito a capacidade de moagem de soja da cooperativa. Hoje nós esmagamos mil toneladas de dia na indústria que a gente tem alocada lá em Clevelândia. Aqui nós vamos dobrar a capacidade e, mesmo assim, ela vai atingir 40% a 50% da capacidade dos nossos cooperados. O restante, claro, a gente tem que exportar.